Boa tarde, amigos. Sempre que eu tenho tempo, eu fico examinando os projetos antigos. Fico comparando com os mais modernos para ver o nível de evolução. Isso aqui foi lançado aproximadamente na época do DX Blame ES, que significava Blame ES, com culpa sim, e Blame ST. Nessa mesma placa, podia-se montar vários amplificadores. Você podia montar o Blame ES, o Blame ST, o MK1 e o MK1 Supercharged. Tudo numa mesma placa. Bastando para isso. Alterar alguns componentes. Eu estou experimentando transitores mais modernos. E fazendo comparativos com os modelos mais antigos do... É que tenho no meu estoque. Isso é prazeroso ver até que ponto houve evolução. Então, de vez em quando eu pego uma dessas placas antigas, se tiver montada, eu já faço teste de comparativos. Se não tiver montada, eu asso, monto. Então, aí está. Pra vocês darem uma olhada. Tchau. Tchau. Obrigado.